Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, meus amigos, pois Ludlin, ator que fez Liu Kang no Mortal Kombat 2021, recentemente esteve em mais uma entrevista agora para o canal Kamidogo, onde eles gravaram um podcast com o ator aí e perguntaram pra ele sobre a possibilidade de fazer um Shaolin Monks pra televisão, não é exatamente um filme do Shaolin Monks, né, Mortal Kombat com Liu Kang e Kung Lao e tudo mais ali. E a resposta do Ludlin, meus amigos, foi bem interessante, bem intrigante e isso pode nos dar alguns direcionamentos aí do que a Warner tá pensando a respeito desse projeto específico, então se você já ficou curioso, rapaz, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Como eu já disse aí no início do vídeo, o Ludlin esteve em uma entrevista com o canal Kamidogo, onde eles perguntaram algumas coisas relacionadas a Mortal Kombat, no caso, o filme, e mandaram essa aí, mano, relacionada ao Shaolin Monks, se seria possível ou não rolar uma série de TV deste game especificamente, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal e tal, mas sempre surgia aquela dúvida se seria possível de fato ou não. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a minha tela aqui, que eu deixei separadinho o trecho onde o próprio Ludlin, no canal do Kamidogo, fala sobre isso e eu vou deixar o link desse podcast no comentário fixado aqui, no primeiro comentário fixado, pra que vocês assistam a essa entrevista na íntegra, porque além do Shaolin Monks, ele fala algumas outras coisas também sobre a franquia Mortal Kombat e sobre o personagem Liu Kang, entendeu? Como vocês podem ver aqui, tem até uma legendinha, vocês conseguem traduzir automaticamente no YouTube, não fica lá essas coisas, a tradução, direto na plataforma, mas a gente consegue pelo menos entender um pouco do que ele tá falando. Eu deixei traduzido aqui justamente pra que vocês possam ver, eu vou deixar esse trechinho específico do Shaolin Monks tocar aqui e a gente vai discorrendo um pouco sobre esses pontos que ele vai trazer depois. Vamos lá, hein, meus amigos? Eu tenho muitas grandes ideias sobre isso, mas é em relação ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer isso acontecer, então eu vou dizer isso para agora. E se nós nos tivéssemos mais perto, eu vou te contar vocês sobre isso. Eu posso te dar um hinto sobre o que eu penso, que há um whole piece no filme que que deixa muitas perguntas não respondidas, como como o Liu Kang veio encontrar Jax, como como o Liu Kang e o Kung Lao estão separados, como como o templo está na situação, na situação em que nós o encontramos no filme. Então, há muitas peças perdidas antes, que nós podemos dizer sem passar muito sobre o que vai acontecer. É isso, meus amigos. Esse é o trecho onde ele responde acerca das ideias que ele tem para poder fazer um Shaolin Monks. O que ele termina falando é sobre isso atrapalhar o que vem a seguir, que no caso é o próximo filme de Mortal Kombat. Ele está tendo algumas ideias para poder tentar encaixar essa história do Liu Kang e do Kung Lao de uma forma que não atrapalhe o roteiro que está sendo criado para esse novo filme, entendeu? Então, assim, alguns pontos bem interessantes que ele comenta aí e que fazem sentido, eu não lembro se a gente mencionou isso aqui no canal, quando a gente fez a nossa análise do filme e tudo mais. Eu até deixei esses tópicos separados aqui para a gente poder discorrer um pouquinho a respeito, que é o seguinte. Primeiro, ele fala sobre como o Liu Kang encontra o Jax no primeiro filme. E isso, de fato, é uma pergunta que ninguém sabe a resposta, porque, assim, acontece ali o que acontece com o Jax e eles cortam para um trecho do filme onde o Kouliang está indo encontrar a Sônia. Aí tem todo aquele rolê lá com o Kano, eles encontram o Reptile, enfrentam o Reptile, acabam vencendo aí esse lagartão feio da bexiga, porque o Kano arranca o coração dele fora e tudo. E aí, eles partem numa viagem junto do Kano para encontrar o Templo do Raider, né, que eles sabem as coordenadas ali, o Kano vai ajudá-los nessa viagem e tudo mais. Aí eles acabam encontrando o Liu Kang e quando eles chegam na caverna, quem tá lá? O Jax. Já desacordado, com eles mexendo nos braços dele, colocando aqueles bracinhos mecânicos e vira bração depois por conta da porcaria da marca. E aí, realmente, ficou uma lacuna ali de como o Liu Kang acabou encontrando o Jax nesse período, sacou? Isso é uma das ideias que ele levantou, que eles podem explorar, sim, caso venha uma série do Charlie Monks, onde ela pode se passar antes do filme, antes dos eventos que acontecem no primeiro filme e até mesmo durante, entendeu? Então isso aqui eu acho uma parada bem interessante para eles mostrarem até mesmo essa relação dele com o Kung Lao, porque eu acredito que o Liu Kang não deve ter ido nessa missão sozinho. E uma outra coisa que ele menciona ali com relação a esse negócio dele ter encontrado o Jax e tal, e a gente vê depois ali, é sobre a questão do Kung Lao e o Liu Kang estarem separados quando ele chega lá no templo com a galera, né? Com o Koliang, o Sony e o Kano, quando eles o encontram. E aí só depois que rola a invasão do Shenzung com o Sub-Zero e Milena e tudo, que o Kung Lao aparece e acaba salvando o Liu Kang ali da morte certa, porque o bicho ficou ceguinho ali com uns pedaços de gelo que caiu no olho dele e tal. E aí a gente vê realmente que o Kung Lao chegou naquele momento, ele não estava ali, entendeu? Aí rola todas as apresentações que a gente conhece e tal. E aí, cara, eu acho que ele quis fazer sim uma ligação com esse momento onde eles vão encontrar o Jax. Pode ser que eles tenham saído juntos ali do templo para poder encontrar guerreiros, né? Porque o Raiden, a gente sabe que mandou eles ali encontrarem outros guerreiros, né? Tanto é que acontece no final do filme que o Koliang vai tentar recrutar o Johnny Cage. A gente viu isso aí acontecendo também, porque eles precisam de mais guerreiros fortes para poder participar do torneio e a Terra ter mais chances aí de vencer Outworld. Então é bem provável que o Kung Lao de fato tenha saído com ele. Eles estavam juntos em um determinado momento dessa missão. E aí é uma coisa que eu acredito, com base no que ele diz aqui das ideias que ele tem para poder explorar, eles explorariam essa parte também, entendeu? Onde eles vão juntos encontrar guerreiros e aí eles podem encontrar inimigos ali do universo de Mortal Kombat mesmo e acabarem enfrentando nessa série e tal, para a gente poder até ver outros rostos conhecidos aparecendo. Então esses foram os dois primeiros pontos que ele menciona. Essa grande lacuna que ficou aí entre o momento que o Jax perde os braços e quando o Liu Kang o encontra. A gente não sabe o que aconteceu nesse pedaço, nesse período, entendeu? Então uma das ideias dele seria explorar isso. E também essa questão do Liu Kang com o Kung Lao. Porque o Kung Lao não está lá no templo quando o Liu Kang chega com os nossos protagonistas, vamos dizer assim, né? O Koliang, o Sonic, o Kino, como eu já falei. E aí eles explorariam também essa relação dos dois e essa missão específica quando eles vão encontrar esses guerreiros nessa lacuna aí. E aí eu acredito que ele também está pensando de uma forma a explorar para trás, entendeu? Porque não faria muito sentido eles pegarem os eventos apenas ali que acontecem no meio do filme, que a gente não vê acontecendo, e colocar ali naquela série de televisão. Eu acho que eles ainda vão mais a fundo. Como ele disse, ele deu apenas algumas dicas nesse vídeo de ideias que ele tem para um possível Mortal Kombat Shaolin Monks. Então assim, se eles forem de fato fazer uma série de TV, que eu acho que seria o ideal, mano, para eles poderiam fazer uma série de Liu Kang com o Kung Lao, assim, para poder contar melhor a história dos dois, eles vão explorar muito mais além do que apenas os períodos que acontecem no filme. Eles vão mais para trás. O que para mim seria bastante interessante, e eles poderiam até aproveitar a oportunidade para poder arrumar algumas coisas que ficaram mal resolvidas no primeiro filme, ou até mesmo modificar alguns conceitos. Entendeu? Tá certo que vai acontecer antes, mas a gente não importa não. Deixa que eles arrumem as coisas ali. Eles podem até dar um jeito de sumir com a marca, que a gente vai ficar bem satisfeito também. E ele ainda menciona nessas dicas que ele dá nesse vídeo, né, nesse podcast com o Kamidogo, sobre o templo estar naquela desordem quando eles chegam lá. Quando ele pega ali o Koliang, Sony e Kane, ele leva lá para poder conhecer, conhecer o Raiden, começar o treinamento e tal. A gente vê que o negócio realmente está meio zoneado, né? Monge para cá, monge para lá, o Raiden está lá na casinha dele e depois some e tal. Então esse é outro ponto, uma outra ideia que ele tem de explorar aí, caso aconteça realmente uma série do Shawnee Monks. Só que o ponto fundamental aqui, cara, é que ele disse que eles já estão conversando com algumas pessoas para poder fazer isso acontecer. Ou seja, não é simplesmente uma ideia que está jogada no ar. Ele já está conversando com executivos, acredito eu, da Warner para poder fazer esse negócio andar. Porque eles viram que Mortal Kombat 2021, por mais que algumas críticas aí tenham pegado pesado com o filme, muita gente não tenha gostado, ele realmente decepcionou e pá, ele rendeu em termos de público e grana para o Warner. Então eles vão tentar, sim, tirar mais uma fatia desse bolo aí com esses novos projetos. Tanto Mortal Kombat 2, o filme que já está confirmado, quanto com histórias paralelas que eu acredito sim que eles vão desenvolver, mano. Já estava na ideia dos caras fazer um Mortal Kombat multiverse, assim, um universo Mortal Kombat na verdade, que o próprio Lee Sten já tinha comentado no Twitter dele. E eu acho que seria um passo muito foda se eles fizessem algo relacionado a Liu Kang e Kung Lao, ainda mais dentro de um título tão fodástico quanto o Shawnee Monks. E ele finaliza comentando que, sim, eles iriam trabalhar nesse material de uma forma que não atrapalhasse o que está por vir, que seria o Mortal Kombat 2. Eu acho que eles não vão oficializar nada agora. Como ele próprio disse, eles estão conversando, mas a ideia já existe, ele já está trabalhando ali, já está conversando com roteiristas, produtores e executivos. E eu acho, eu acredito que esse projeto pode ver a luz do dia futuramente, sim, meus amigos. Não sei se vai ser antes do filme do Mortal Kombat 2 aí, se vai ser depois, mas eu acho que esse treco vai acontecer, sim. E aí, meus amigos? E vocês aí agora, com essa chuva de informações que eu trouxe aqui, com base nesse podcast que o nosso querido Ludlin participou, o que vocês acham aí dessas dicas, dessas ideias que ele levantou, que eles poderiam explorar na série do Mortal Kombat Shaolin Monks com Liu Kang e Kung Lao, e além, no caso aí, antes do filme, lógico, porque no período do filme Liu Kung Lao morreu, como vocês acham que isso poderia funcionar, meus amigos? Eu quero muito saber a opinião de vocês aí agora. Como eu já disse lá no início do vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, no comentário fixado do podcast lá do Kamidogo, pra vocês conferirem na íntegra esse papo com o Ludlin. Tem mais coisas ali sobre o Mortal Kombat, depois eu vou ver direitinho se tem mais alguma coisa interessante, de fato, que vale a gente fazer um vídeo aqui pra gente poder comentar. Mas é isso, meus amigos. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho também, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos!